oi 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 vovó e vovô eu tô comendo o queijo é uma delícia eu tenho várias opções eu ponho o queijo na boca eu mordo eu arranco um pedaço com a mão e eu como o papai tá falando comigo dá licença mãe quero ver a televisão mãe então tá vou sair daqui vai vai é e esse que vai cair tudo comendo queijinho mas gente agora já passou minha fome sabe agora vou começar a brincar com esse queijo daqui a pouco vai na orelha comendo queijo comendo queijo